Ela já está entre nós e a nossa colunista, professora de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, dona de uma das bancas mais charmosas de advocacia deste país, Luciana Nepomuceno. Bom dia. Ei, Paulo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Júnior. Bom dia para a nossa audiência. Já comecei bem na segunda-feira ganhando biscoito do Paulo. Já ganhou biscoitinho, você viu. Está tudo bem com você? Comecei bem a semana. Tudo ótimo. Tudo bem. Agora vamos falar um pouquinho dessa polarização que toma conta de qualquer assunto. Eu costumo dizer o seguinte, se o mosquito voar para a direita, tem revolta da esquerda. Se o mosquito voar para a esquerda, tem revolta da direita. A gente está polarizando tudo nesse país. Uma tragédia como a da Rio Grande do Sul, que é uma tragédia humanitária, é maior do que qualquer ideologia, maior do que qualquer pensamento político. E ela está sendo tratada por um bando de gente como meme para TikTok, como espaço para aparecer para os seus convertidos. Uma vergonha o que a gente está vendo. Uma vergonha, Paulo. Uma vergonha é como... Tem uma explicação para isso aí. Porque eu costumo falar, desde que aconteceu a tragédia, que as águas do Rio Guaíba, elas fizeram emergir uma outra. A da desinformação, a da notícia falsa, dos fatos distorcidos, que só prejudicam a população do Rio Grande do Sul. Aqueles homens, mulheres, crianças, animais que já estão tão afetados. E nós estamos vendo isso hoje pululando nas redes sociais, nas plataformas digitais, que não têm interesse em coibir, não têm interesse em inibir. Porque é um negócio, é business, gera lucro, gera dinheiro. Temos que entender o que está por trás dessa desinformação é uma relação de negócio e de lucro. Tem uma... No Facebook, Paulo, que é uma das... A seguida, depois do WhatsApp, é a das plataformas mais utilizadas no Brasil para divulgação de notícias falsas. E o Facebook, ele tem um índice chamado... É um parâmetro L6 barra 7. Esse parâmetro é utilizado para medir o número de pessoas que são intoxicadas pela rede social e o tempo que elas permanecem ligadas na rede social. E o Facebook, não só o Facebook, mas todas essas plataformas, eles não se contentam com a notícia verdadeira, porque eles vivem de engajamento. Então, para a plataforma, pouco importa se você está lendo um poema, Carlos Dumont de Andrade, ou se você está ali compartilhando uma notícia falsa. O que importa é o tempo que você permanece plugado ali na rede social. E tem o Instituto de Tecnologia da Universidade de Massachusetts comprovou que uma notícia falsa tem 70% mais chances de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. Por quê? Porque isso é dado científico. Porque uma notícia falsa, ela é mais criativa. Ela atrai mais, gera força política e, consequentemente, o conhecido efeito manada. Tanto que os pesquisadores apontaram que uma notícia verdadeira demora seis vezes mais tempo para atingir 1.500 pessoas do que uma notícia falsa. Então, com isso, as plataformas, elas vivem de notícias que geram um sentimento de medo nas pessoas. E o medo gera o ódio. Isso que movimenta as plataformas. Por que a gente está vendo notícias, Júnior, que falam o seguinte, ó, o governo está proibindo os donativos de chegarem à população que necessita. Está ali estocado o medicamento. O medo que tem das pessoas de não terem ajuda, o medo de que o governo não está fazendo o trabalho dele e que, consequentemente, quem está atuando são empresários, igrejas. E quando a gente fala em governo, embora haja o envolvimento nos três níveis, tanto municipais, federal e o estadual, você vê que o governo Lula é muito mais atacado por um determinado segmento nas redes sociais do que o próprio Eduardo Leite, que está diretamente envolvido. Porém, ele é de um espectro mais de centro-direita. Ele não é alvo dessas notícias, tanto quanto o presidente Lula é. Tem uma recente notícia fraudulenta envolvendo o presidente de que ele, numa cidade de Lagaredo, tem um município falando que o presidente só permitiu que os donativos chegassem lá depois que ele fizesse uma visita. e não teve nenhuma visita do presidente neste ano de 2024, nessa localidade. Então, o que há por trás disso, gente, é poder e dinheiro. Quando você vê aquele influenciador da sua preferência falando que está destinando aquele donativo específico, veja com um olhar crítico, porque o poder, porque esse influenciador usa daquela rede social para a disseminação do discurso do ódio, para a disseminação da mentira e para apoiar aquelas políticas que ele entende que é do interesse dele. E, do outro lado, ele tem visibilidade. Quando você vai lá e fica engajando e propagando a notícia sem certificar se ela é verdadeira ou não. Agora, você falou aí sobre o Facebook e uma estatística muito grande que existe aí é que a maior parte das pessoas que estão no Facebook são pessoas mais velhas. Isso tem a ver também pelo fato de ter mais notícias falsas lá, porque, de repente, as pessoas mais velhas não têm tanto contato com tecnologia, tanta facilidade e não pesquisam o que é realmente verdade e acabam também proliferando essas notícias falsas. É, o problema está na checagem. Existe uma outra pesquisa que aponta que os brasileiros, salvo engano, um percentual de 26% do que os brasileiros não checam a fonte daquelas pesquisas. Então, quando você tem essa propagação dessa notícia fraudulenta que não é checada, realmente é um efeito manada, porque tem que se fiscalizar a fonte, aí a pessoa acredita, porque gera aquela bolha. A comunicação, a notícia é falsa, ela é feita para circular dentro da bolha. Vamos dar um exemplo aqui. Se você adora animais, você não repara ali na sua rede social, por exemplo, que toda hora você vai tendo informação sobre animais, eu morro de dó. Dos animais, obviamente, além das pessoas, mas os animais me chocam sendo resgatados lá no Sul. Eu recebo, todo segundo, uma notícia falando do quê? Resgate dos cachorros e dos gatinhos. E aí eu vou chorando cada vez mais. Por quê? O algoritmo, ele vai direcionando aquela notícia com o perfil específico do usuário. Então, se o Paulo, ele já é mais ligado ao jornalista, quer saber notícias dos jornalistas, eu tenho certeza que Paulo recebe aquele material, aquela notícia voltada aos interesses dele. E, portanto, se você está dentro daquela bolha, você não vai ter que duvidar, você não vai duvidar, você não vai questionar, porque ela está circulando entre aquele grupo específico de usuários e faz com que o índice desse questionamento diminua. E, por outro lado, esses provedores de internet, essas plataformas falam, ó, eu não sou um órgão de informação. Eu não sou rádio, eu não sou televisão, portanto, eu não estou sujeito a nenhum tipo de controle. Não estava. Porque hoje o TSE tem uma resolução para responsabilizar os provedores de aplicação de internet. Mas o discurso que é difundido é este. Não temos responsabilização, porque nós não somos órgãos de informação. A gente permanece neutro diante dessas notícias que são veiculadas, ainda que maliciosamente divulgadas, ainda que os fatos sejam notoriamente inverídicos. Luciana, e quando você verifica, por exemplo, que até alguns veículos de comunicação se engajam e acabam escorregando nas fake news, como é que entende-se isso? E qual é a dimensão que isso tem? Porque enquanto está na rede social, tem uma dimensão. Depois que amplia da rede social, você passa a ter uma outra dimensão. Inclusive, por exemplo, matérias que foram produzidas e que agora estão sendo até avaliadas sobre a origem da produção dessas matérias. Existem matérias que foram encomendadas para serem produzidas e foram divulgadas por redes, redes nacionais. Exatamente. Aí eu falo que o fato se torna gravíssimo, porque os veículos tradicionais de comunicação, e eu chamo aqui como veículos tradicionais, a televisão e o rádio, têm o dever de fazer a checagem. Porque se nós não pudermos mais confiar no jornalismo sério, em quem que nós vamos socorrer? Na tia do Zap, que está divulgando ali, sem, como o Júnior falou, sem qualquer controle, aquela informação, sem qualquer checagem? Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a gente passa a ter aquele veículo tradicional envolvido nessa potencialização do que é o falso, e que não deveria ser. Porque a pessoa fala, mas deu naquele jornal X, apareceu no jornal Y, aí dá-se aquela aparência de credibilidade, porque se espera que a televisão e os canais de rádio sejam comprometidos com a verdade. Bom, está aí a Luciana Pomoceno, fazendo uma análise, tem gente participando com a gente aqui. Está o Juliano de Contagem, mandando abraços para a Luciana, dizendo que as explicações foram muito claras, que é um fã seu, e dizendo que você aqui agora coloca uma luz sobre a discussão de um tema que está precisando ser discutido por todo mundo, entendimento pleno. Claro, a gente tem que ouvir tudo que está se falando, mas tem que ter o filtro e aquela boa e necessária dose do benefício da dúvida, né? Exatamente. Agradecer aqui os elogios do Juliano. E exatamente, a desinformação só se combate com a informação. Então, é olhar com crítica, é você ler a notícia e perguntar, será que isso é verdade? Será que não existe um ingrediente político por trás disso? Será que essa pessoa não está se beneficiando economicamente com essa atitude? É ter um olhar crítico, como a gente deve ter em tudo na nossa vida. E não acreditar de forma cega, desmedida, como se aquilo ali fosse preto do branco. Não é. E é verificar. Nessa tragédia do Sul, nós temos que louvar essas atitudes das pessoas que estão doando, que estão se empenhando, mas perguntar para o outro lado. Você precisa publicizar o seu bem, o seu ato de fazer o bem para o outro, dar uma dimensão? Ou você quer se fazer ali para uma conotação política de que eu estou fazendo isso porque o governo está inativo, porque o governo está inoperante? Então, esse olhar que nós temos que ter quando nós verificamos várias ações que estão sendo feitas, muitas de forma propositiva, mas algumas, infelizmente, não. Está aí, Luciana, né, Paulo Luciano, conversando com a gente toda segunda-feira, trazendo uma informação para ser debatida, um aspecto e uma visão que tem que ser compartilhada. E a gente sabe, né, é tese, antítese, para conseguir a síntese, não é isso, não? É, exatamente. Esse é o silogismo. Tchau, Luciana. Obrigada, gente. Até segunda que vem. Valeu. 11 horas e 18 minutos. Tem trânsito aí, não? Ou as coisas estão tranquilas por Belo Horizonte? Trânsito não tem, mas tem pergunta aqui para a Luciana. Dá tempo, manda lá, manda lá, manda lá. Olha só, legalmente, existe alguma diferença aí no caso das fake news? Se um veículo de comunicação se manifestar com uma fake news, um influenciador e uma pessoa física, normal, qualquer pessoa? Bom, os influenciadores são pessoas físicas. São pessoas físicas. É exatamente esse é o ponto que hoje o Ministério da Justiça falou que vai responsabilizar essas pessoas, esses rotulados, influenciadores ou não, que estão propagando notícias fraudulentas. Você já tinha responsabilização no âmbito civil. No âmbito civil, se você pratica algo que ofenda a honra de outra pessoa, você vai ser responsabilizado por calúnia, por injúria, por difamação. E agora existe a responsabilização por essa distorção maliciosa. Um fato sabidamente inverídico e sendo propagado. Então, não tem diferença se você é um influenciador ou não. Você tem que saber se você é uma pessoa que está usando de uma rede social da sua plataforma para divulgar fatos sabidamente inverídicos, fatos que são distorcidos da realidade, porque precisamos de ter cada vez mais essa penalização, porque o que incentiva, o que estimula é a sensação da impunidade. a pessoa saber que ela pode se esconder no anonimato da rede social, que não é anônima sim, porque tem como descobrir quem faz e também na sensação de impunidade que faz com que essa engrenagem ela não cesse. Tá aí, então. Segunda-feira que vem tem mais Luciana Lepomoceno aqui no Central 98, segunda edição. Saiu uma pesquisa Genial Quest, foi divulgada hoje, mostrou que 54% dos entrevistados não votariam no ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2026 para o Planalto. Ele está inelegível até 2030 e não pode participar dessa corrida, então a pesquisa foi só uma especulação. O levantamento também questionou o respeito de outros nomes, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No caso desses candidatos, a maioria também disse que não votaria neles em 2023. Apenas no cenário dilula a empate técnico com quem escolheria o petista para um quarto mandato. O levantamento feito presencialmente ouviu dos 2.045 pessoas com 16 anos de idade ou mais entre os dias 2 e 6 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiabilidade dessa pesquisa é de 95%. 11 horas e 21 minutos Aí uma pesquisa que traz um cenário de um Brasil absolutamente polarizado. Você vê que tudo que se fala aqui está na casa dos 49, dos 50% de apoiamento para um ou para outro. Então o desenho é de uma polarização cada vez mais acentuada. Há quem diga, inclusive, eu estava conversando outro dia com pessoas que fazem análise das eleições e dizendo que as eleições municipais talvez não tenham esse aspecto polarizado. Eu acho que em alguns locais sim terá esse aspecto. Nas cidades menores a eleição não é decidida pela polarização, mas sim pelo conhecimento e pela capacidade de realização de cada candidato. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, a capital do estado, tudo indica que haverá polarização. Será um candidato apoiado pela direita e por Jair Bolsonaro e outro candidato apoiado pela esquerda e por Lula. Não vai ter, não vai ter, desculpa, desculpa, peraí, diga. Ponto, nem sei se eu tenho jeito de falar aqui, dá o tempo de eu falar aqui, mas fala que tem uma diferença. Enquanto Bolsonaro está livre para subir no palanque do candidato dele aqui em Belo Horizonte e nas outras cidades, o Lula, por ocupar o cargo de presidente da República, terá mais dificuldade de vir até aquelas cidades que ele tem interesse em fazer o governante. Então, entendo que Bolsonaro vai ter mais flexibilidade nesse apoio, nesse pedido de apoio político do que o atual presidente. É, isso, claro, ele tem muito mais flexibilidade porque ele não tem nenhuma posição política que o impeça de fazer a sua manifestação de apoio a esse ou aquele candidato. Aqui na capital, ele já tem escolhido um apoiamento a Bruno Engler, e isso ele já traduziu como verdade em inúmeras ocasiões, inclusive no Rio de Janeiro, na manifestação em Copacabana, Bruno Engler estava ao lado de Bolsonaro, que fez questão de citar o nome do candidato, do pré-candidato, mas certamente candidato do PL às eleições municipais aqui na capital.